Recebe-me, Senhor, conforme a Vossa palavra, me libererei. Não seja confundida a minha esperança. Recebe-me, Senhor, conforme a Vossa palavra, me libererei. Não seja confundida a minha esperança. Recebe-me, Senhor, conforme a Vossa palavra, me libererei. Não seja confundida a minha esperança. Recebe-me, Senhor, conforme a Vossa palavra, me libererei. Não seja confundida a minha esperança. Não seja confundida a minha esperança.